Fazer o ditado Então vamos lá, galera De onde nós paramos Nós paramos no número 3 do ditado Não foi isso? Então vamos lá Todo mundo se preparando Para o número 1 do ditado Estou só aguardando Depois ninguém dizer Você não me esperou Então quem Está tudo ok? Posso falar? Quem não puder, avisa Pode ir Então, ninguém falou nada Então, ninguém avisou Que não podia, então vou ditar A primeira palavra Paralisação Número 1 Paralisação Lembrando das regrinhas Pode repetir? Posso? Paralisação Só vocês verem o infinitivo Da palavra Palavra derivada Como é que se escreve Repetindo a número 1 Paralisação Ó, quem não voltou Do intervalo Depois eu não posso Repetir tudo novamente Não, hein? Intervalos São só 10 minutos Ainda passou um pouquinho Que eu fiquei conversando Com a turma É número 1, tia? Isso Paralisação Tá Número 2 Ah, tá fácil Paralisar Número 2 Paralisar Então é a mesma técnica Que vocês vão usar Para escrever a 1 Vocês vão utilizar Para escrever a 2 Só ficar atento Se ligar Paralisar Isso é a mesma coisa Não, a mesma coisa não Quase Paralisação é outra Uma Paralisação Isso É só depois vocês pesquisarem Verem Que não é a mesma coisa Então o número 1 Ficou paralisação Número 2 Paralisação Número 3 Número 3 Posso? Se não puder Alisa Quem estiver atrasado É só avisar Número 3 Anis Anis Na número 3 3 Anis Pode ir aqui Número 3 Anis Número 3 Como assim Número 3 Qual o número 3 Anis 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 Isso O que tem africaninhas Que eu nunca ouvi Uma cor Isso Viu O colega aí te explicou Essa cor É a do arco Que não dá pra ver Número 4 4 Analisar Analisar 4 Analisar Tia, também tem Tem essa Isso daí Que pode ser Só dizer Mas é que não existe Tia, eu nunca ouvi Anis E tal Vou fazer um chute Porque eu nunca ouvi Miguel, olha só A gente falou Durante a aula As aulas A gente falou Que é uma cor Tá E você seguir A regrainha Que você aprendeu É, eu vou fazer Um chute aqui Não, não é no chute Não, porque você sabe Tia, eu nunca vi Até na aula Eu não lembro disso É tipo uma flor Anis Anis é uma cor E também tem um nome Parecido de uma flor Com isso Então vamos lá, galera Podemos continuar? Sim Tô esperando Parar e falar Então, número 4 Ficou analisar Número 5 Gabriel, desliga seu áudio Por favor Obrigada Número 5 Detetizar Tia, você está no número 5 Detetizar Detetizar Vem de que palavra? Não posso falar, né? Detetar Não, não falei Detetizar Eu falei Detetizar Ah Não confunda a cabeça do colega Jovei Detetizar Não, não, não Repete não O Miguel Não, é É João Não é pra repetir Quem tem que falar é a professora Não confunda a cabeça do amigo Se você quer ouvir É só você ficar quieto Que a tia vai repetir Se você ficar falando errado Vai confundir a cabeça do amigo Detetizar Já, já vou repetir tudo, hein? Número 6, hein? Repetindo a 5 Detetizar 6 Tem alguém atrasado aí? Ninguém falou nada Porque não tem Então vou pra 6 Cabeçalho Muito fácil, né? Tenho falado isso sempre E colocado isso sempre pra vocês É mais fácil É mais fácil, verdade? Então, a número 6 Cabeçalho Gabriel, olha só Quando a gente vai falando Gabriel Desliga seu áudio Gabriel, por favor Pra não atrapalhar seus amigos Ouvirem Então vamos lá Número 1 Repetindo tudo, hein? Vai conferindo aí Vai lendo Pra ver se você errou Pra consertar Vou só ler, hein? Número 1 Paralisação Número 2 Paralisar Número 3 Anis Número 4 Analisar Quem precisar que espere É só avisar, hein? Número 4 Analisar Número 5 Detetizar Número 6 Cabeçalho Então vamos lá Correção agora Podemos? Sim Então vamos lá Primeira palavra Paralisação Ó Errou Escreve ao lado Deixa eu consertar Essa aqui Ficou feia Senão é que eu vou dizer Que é Z Mas não é Ó S e Cedilho É essa ou Z? Ó a pegadinha E aí? Z Z Z Ah, viu? É essa ou Z? Eu quero saber agora Z Ó a pegadinha Por quê? Por quê? É o que é Z Por quê? Já ia até tirando o verbo Já ia até tirando o verbo Calma, calma Foi pra isso mesmo Pra vocês ficarem ligados Pra vocês verem A número 2 foi o que mesmo? Paralisar, não é isso? Paralisar Não é com S? Não é? Isar com S? É com S E Isar com S também Viram? Olha aí que eu falei Uma pegadinha Pra ver se vocês estão atentos Eu coloquei com S Mas é com S Todas duas Ó, paralisar Por isso que eu falei Paralisação primeiro Quem errou Coloca Com S Coloca ao lado Seja justo com você mesmo E anis Que tem gente Ah, não sei o que é anis Pesquisou aí? Anis é uma planta Uma semente de uma planta É a flor Isso É uma erva natural Da família da salsa Da cenoura Verdade É, ela é mais conhecida Como erva doce Tá bom? A cor do acuíris, Gabriel Que você tinha falado É anil É anil Só que anis É a semente Verdade Eu pensei que era anil Quando ele falou uma cor Não Eu também cheguei a falar O que ele estava falando A cor Mas aí eu ia explicar E não podia Porque senão ia dar resposta Nós falamos sobre isso Na hora da aula Das aulas de português Tá bom? Alguém ainda está com dúvida? Então vamos para a quatro A quatro foi analisar Analisar vai ser com S Ou com Z? S Muito bem Ó, botei A maiúscula Analisar com S Acertaram Acertaram? Então vamos lá Detetizar Não foi isso? Sim Isso Vai ser com o que? Com Z Com Z Com Z Número 6 Cabeçalho Com C Cedilha Tá? Então ditado Paralisação Paralisar Anis Analisar Detetizar Com Z Cabeçalho Gente Bota D D D Tá? Ó, preste atenção Aqui é D, ó D, D Por favor Quem escreveu com T Não tem problema não A tia aceita você consertar Tá bom? Ó, o importante vai ser aqui no Z Você errou aqui, ó É D, D Pesquisa aí no dicionário de vocês depois Ou então no dicionário online Tá bom? Que é o que passa inseticida Que coloca inseticida É D, D Tá bom? É mais para você, tia O que, Miguel? Você falou quando estava lá no D, D D, Miguel Você estava falando junto comigo Aí você me atrapalhou Agora Eu, sua professora Estou falando para você botar com D Que não precisa você dizer que errou Porque escreveu errado É só você lá na palavra que você consertou Você consertar Você errou, você conserta Não tem problema Não vou considerar erro nessa, Miguel Jorge Então vamos lá, gente Vamos continuar aí Número 4 Tem o que é o que é Vamos lá Parabéns para quem acertou as palavras Quem errou algumas Também preste mais atenção Mas isso é normal Tia, tem algumas que eu não sabia Só por causa daquela regrinha mesmo Que a gente fez Da letra G Do início, do meio Eu consegui fazer sem errar Tá vendo? Parabéns E tá aí no seu próprio caderno Não precisou nem você pesquisar Não é? Tá aí que você fez hoje Parabéns, Arthur Viu? Não precisava saber Porque tem a regrinha que nós fizemos hoje na atividade Parabéns Então vamos lá Número 4 Tá aí para quem não copiou, hein? O que é o que é? Letra A As terminações Oso, né? Com S E osa São empregados em adjetivos derivados de? De substantivos Substantivos De substantivos Ó, vocês têm isso na página 51 Que os substantivos, ó Vou apagar aqui o quadro, tá galera? Porque já estou no número 4 Na letra A do 4 Substantivos Eu vou explicar A resposta é substantivos Então olha só Quando a gente escreve palavras que terminam em oso Ó Saboroso Saborosa Fruta saborosa Sorvete saboroso Oso com S Ou com S S A Né? Oso com S Ou osa com S Elas são empregadas em adjetivos derivados de substantivos Gosto Ó, por exemplo Gosto vai ser o quê? Esse é o substantivo Derivado de adjetivo Que vem do adjetivo gosto Ó Gostoso Ou fruta gostosa Tá bom? Mesma coisa que saboroso Tá bom? Então todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Não? Então vocês estão lembrando muito bem João, olha só Se você quer falar sobre o jogo Sobre o intervalo Então você sai da aula e não assiste Porque você tá atrapalhando Eu vou tirar você Vou remover Porque você tá o tempo todo escrevendo no meu chat Eu já falei que aparece pra mim aqui o que você escreve Não só você, mas todo mundo Se não quer participar da aula A aula tá chata Você sabe fazer a sua avaliação toda Não precisa assistir a aula É só sair Porque se ficar atrapalhando a aula Escrevendo, digitando toda hora no chat Vou remover dessa aula Ouviram? Você Pode ir parando Parar de brincadeira Vamos lá Prestar atenção Que o senhor vai cair na avaliação Vamos lá Letra B Posso dar letra B? Agora sim A transformação da língua Fala Arthur O que você queria falar? Não, falei pode Que você tinha falado que podia Ah sim, querido Tudo bem O que eu não tinha entendido A transformação da língua Com o passar do tempo É chamado Variação linguística Com o passar do tempo Histórica Histórica Com o passar do tempo Vai ser histórica Oi? E aí? Histórica Teve gente que falou geográfica Teve gente que falou histórica E aí? Pensa aí Pra ter certeza A variação A variação Presta atenção A transformação da língua Com o passar do tempo Do tempo Histórica É? É chamada variação linguística Histórica Histórica Com o passar do tempo É histórica Histórica Por causa Que naquele Que tinha uma propaganda Que o cara Colocou um produto Que ele quase ficou Morto Que quase ele morreu É uma variação Linguística Histórica Isso Lá você está falando Sabe o que ele está falando? Ele está falando lá Do livro de história Da aula de história Que a gente estudou Eu lembro, tia Que tinha até algumas palavras Escritas erradas Isso É uma variação Linguística Histórica Foi Mas ela estava com P Exatamente A variação da língua Como se escrevia antigamente E agora não se escreve mais Desse jeito Ela mudou A ortografia Algumas palavras mudaram É isso aí Que estava com P Lá também Isso Isso aí Está vendo que história Está falando de história Que uma matéria Está ligada à outra Mas esse é um assunto De português Passar do tempo É histórico Meu julgo Isso Exatamente Por isso que eu fiz questão De ler novamente Então vamos continuar Letra C É um tipo É um tipo É um tipo De poema De origem Oral Que apresenta Histórias Narradas Em versos Rimados Aqueles que nós lemos Que tem uns desenhos São versos rimados Que rimam Qual o nome mesmo? Ih, não estou lembrado não Cartoon Cartoon Não Cartoon Não Eu vou dizer qual foi aquele Que a gente leu Sobre a história De João E o pé de feijão Era o que aquilo mesmo? Poema? Cordel Não Cordel 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 Ele tem rimas Ó, o Cordel Na página Começa na página 65 Na 73 Tem a definição Que é o tipo De poema De origem oral Que apresenta Histórias Narradas Em versos rimados Né? Tia, por isso Que a história É até um pouco Diferente, né? Isso Ela apresenta A ilustração Com xilogravuras Lembra? Que eu ensinei Para vocês? Sim Então a letra C Vai ser o que mesmo? Cordel Cordel A história De João E o pé de feijão Que nós lemos Estão lembrados? Da vaquinha Da arpa Isso João foi vender A vaquinha Trocou ela Pelos feijões E depois aconteceu o que? Que ele fez com feijão O gigante Que ele pegou Na panela Eles cresceram Até o tempo Lembra do cordel? Sim Então Eles cresceram até Isso Os cordéis Por que ele se chama cordel? Porque, ó Eles penduram Ele aonde? Aquelas folhinhas Aqueles versinhos Os poeminhas Que rimam Colocam pendurado aonde? Hein, gente? Numa? Calma, eu tô lembrando Esqueci Isso, gente Lá na 73 Tem o desenho Ó, o cordel Ela é pendurada aonde? Tem o livro Não, é pendurado no livro O cordel, gente? Numa corda Numa corda Numa corda Ah, ela é pendurada aonde? O nome cordel Eles eram impressos em folhetos Antigamente E nos dias atuais Eles podem ser encontrados em livros Em revistas Como nós estamos vendo No nosso livro Mas antigamente Eles eram pendurados E ainda existem lugares Que penduram Só que hoje em dia Como a gente tá vendo aqui No nosso livro Nós estamos vendo o cordel No nosso livro Tá bom? E hoje em dia Pode ter em jornal Agora não pode pendurar Nem assim Para o povo Por causa da Covid Sim Então Eles podem ser encontrados Também em livros Em revistas Em jornais Na internet E geralmente Eles são ilustrados Com a xilogravura Que foi a técnica Que eu ensinei pra vocês Tá bom? O nome literatura De cordel Ele vem Da língua portuguesa Que gera muita curiosidade Tá vendo? Porque eles são Eles penduram folhetos Em barbantes E vendiam nas feiras Então vamos continuar Alguém tem dúvida Sobre cordel ainda? Então agora Vocês vão pegar O dicionário de vocês Estou aguardando Pra poder fazer O número 5 Ih, que bom Tá esperto, hein? Tá ligado Então vocês podem O número 5 Isso Número 5 Pesquise as palavras Pesquise as palavras A seguir No dicionário No dicionário Tá bom? No dicionário Vocês vão pesquisar João Desliga seu áudio Um instantinho Por favor Obrigada Valeu, João A primeira palavra Que vocês vão pesquisar Variação Variação Ó Eu vou colocar Todas aqui Pra poder Tida É pra botar tudo É pra botar tudo Que tá no dicionário O que você achar Importante, né, João? Você não vai colocar tudo O que que eu ensino Pra vocês? Pra poder Rian Tirar daí, tá? Pode apagar Rian Pode tirar Muito obrigada Rian Seu amor Todos vocês São excelentes Então vamos lá Pesquisar A primeira palavra Variação Estou aguardando Não tenha pressa Porque o colega Tem que procurar também Não tenha pressa De responder Fala, Alexandre Já Até respondi Que bom, Alexandre Já achei simetria Que bom É simétrica Ou simetria, tia? Simétrica Simétrica Oi, tia Oi, Gabriel Já parou de apresentar? Sim, Gabriel Porque nós já estamos No número 5 Que é a pesquisa As palavras No dicionário E as palavras Estão no quadro Eu vou apresentar Fala, Oliver Pode falar a resposta Que eu já achei Não, ainda não Ah, tá A tia Tá dando um tempo Que tem gente Que ainda tá procurando Tá bom Tô esperando Cadê Fernanda, hein? Eu não vejo Fernanda Gabriel, você tá procurando? Ah, sim Ah, sim A tia saiu Ah, eu percebi Gente, a internet dela Deve ter caído Cai, cai nada Tô aqui Estão inventando Imóvel Aí Caiu aqui Agora eu tô vendo Não, não tinha Eu não tava vendo Sua câmera Olha eu aqui Tudo bem, Oliver? Sim Que bom Tudo mais, boa Vocês ainda me veem Ficam logo desesperados, né? Pra vocês verem aí Tá vendo? Um monte de gente Com câmera desligada Viu como é que é bom? Viu? A gente não vê as pessoas? Viu, Oliver? Agora eu entendo Como vocês se sentem Quando as pessoas estão Com a câmera Tá vendo? Viu? Deu um susto em vocês agora Igual vocês fazem comigo Ó, eu não vejo Lara Eu não vejo Fernanda Eu não vejo Arthur Arthur O José Nem tá participando Da aula Não vejo Miguel Freitas Emanuel Alexandre Tem um monte de gente Que eu não tô vendo Viu que legal? Eu tô aqui, tia É, mas eu não tava te vendo Lara, agora eu estou te vendo Você e Alexandre Os outros não ligaram a câmera Fernanda não tá aí não Nem Fernanda Nem Arthur José Emanuel também não tá Nem Miguel Freitas Tia, eu achei todas as palavras Que bom, Arthur Parabéns E seu irmão Conseguiu? Sim Ele tá terminando Sim Alguém aí não achou a primeira Avisa Se alguém Não achou ainda Pra poder Eu aguardar a primeira Eu queria Já começar a falar O significado da primeira Fala, olha Eu ainda não tenho Eu sei Eu leio O Laira Não precisa ler O que tá escrito no chat Que a tia sabe Já aparece pra mim aqui Tem alguém Pesquisando A primeira palavra ainda É só avisar Não, né? Eu tô pesquisando A primeira, Rian No meu dicionário E não tem essa palavra Eu tô pesquisando A primeira palavra Sim Então tá bom, Rian Tô aguardando Primeira palavra Simétrica é igual simétrico? Sim Masculino e feminino Tá bom, Gabriel? Escreveu tudo aí no caderno? Tô só aguardando Rian Quando o Rian terminar O significado da primeira palavra E variação Aí Rian me avisa Por favor Quando eu achar Avisa E quem quiser falar Só Já ligar A mãozinha aí Estender a mãozinha aí Ah, agora tô vendo Fernanda Mas não vejo mais Laira Hoje só tem Fernanda e Maria Cel Na aula de menina Ah, tem Laira também Arthur José também veio hoje Tudo bem, Arthur? Arthur Eu acho Vamos lá, Rian Posso, Rian? Faz um joia aí, Rian Olha lá, Rian fez um joia Vai, Oliver Fala o que você achou Quem mais quiser falar Só levantar Clicar aí na mãozinha, tá? Ato de variar Mudança Parte de Clinável De uma palavra Parte o quê? Fala de novo, Tia Parte o quê que você falou? Parte Parte de Clinável De uma palavra Clinável Clinável Fala Gabriel Ludogero Depois Alexandre Vou falar Variação Proferimento Proferimento Da palavra Desconecta 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 Gabriel 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 Pede sua mãe Para dar uma olhadinha Para ver se você está na página Certo Por favor Enquanto isso Eu vou pedir a Alexandre Para falar agora Pede ela para dar uma olhadinha Para você Tá certo, Tia Então tá bom Escreveu aí Vem para mim, Cristina Por favor É variação Que eu pedi para ele pesquisar É variação Proferimento Isso Vê se tem uma definição É variação, né? Isso Variação Aqui, ó Vê se tem uma definição melhor Para ele entender e escrever Isso, Cristina É isso aí Que ele tem que escrever Ocasião Por febre alta Ou ouro Isso, Cristina Obrigada É isso aí Pede para ele escrever isso aí Ele tá valendo errado Obrigada, meu amor Ele tá valendo tudo Porque é grande É Pede para ele colocar Só isso aí que você colocou Precisa de tudo não, Gabriel Vai, Alexandre Pode falar Ato de variar mudança Parte declinável De uma palavra Sim Viu, Oliver? Botou direitinho a palavra aí É declinável Ou declínio Como você falou Fala Miguel Pereira Depois Rian Tá vendo? Todo mundo tem que falar Mesmo que seja igual Porque às vezes Tá colocando coisa além Foi o que aconteceu com o Gabriel Ele fez certo Mas tá falando coisa além Aí pedi para a mãe dele ajudar Vai lá, Miguel Ato de variar mudança Sim, ok Seu irmão Que ele disse Que botou diferente, né? Sim Ato de variar mudança Parte declinável De uma palavra Sim Isso aí Rian Depois Arthur José Variação Ato de variar mudança Parte declinável De uma palavra Isso, Rian Muito bem Arthur José Depois Miguel Vieira Substantivo feminino Ação É feito de variar De submeter A mudanças De diversificar Inconstâncias De desigualdade Muito bem Ótimo Miguel Vieira Eu botei Ato de variar mudança Ok Correto O Anny O que você quer, Anny? O Anny Então vamos lá, gente Vamos para a segunda palavra? O Anny Você chegou agora Não é página É atividade da plataforma Já estamos pesquisando Essas palavras Que estão aqui no quadro No dicionário Estamos na segunda palavra Depois você vai ter que Ir na plataforma Pegar a atividade Copiar e depois assistir O vídeo gravado Tá bom? Não tem como a gente repetir Que a aula está acabando Faltam 13 minutos Para a aula acabar Então vamos lá, gente A segunda palavra, O Anny Programação Quem é que pesquisou Achou? Clica aí na mãozinha Por favor Poder saber quem é João Pode começar Por favor Ato de estabelecer um programa Sim Alexandre Ato de estabelecer um programa Sim Se tiver outras definições Pode escrever também, tá? Arthur e Miguel Organiza aí Quem vai falar primeiro aí Por favor Ato de estabelecer um programa Sim Eu também coloquei O ato de estabelecer um programa Também coloquei Isso É um ato ou efeito de Uma ação ou efeito de programar Quem mais quer falar? Oliver João, desliga aí a mãozinha Ato de estabelecer um programa Ótimo Miguel Vieira Ato de estabelecer um programa Sim É efeito de De programar, né? Arthur José Programação é Processo de escrita Teste E manutenção de Programa de computador O programa É escrito Certo? É que eu não estou conseguindo Enxergar aqui Lê de novo aí O finalzinho Para poder a gente entender Não, porque Está com a metade aqui Tá, quando você falou Programa de computador Depois de computador Lê para mim aí O programa É Escrito Eu acho que é só isso Porque não está Só na metade É a ação de criar Programa de computador Também É isso aí Você está tentando escrever Tá bom, Arthur? Tá correto Pode botar até computador A ação de criar Programas de computador Pode ser A criação de programas De De vendas Tá? Empresa Programação de vendas Quem mais? Rian Programação Ato de estabelecer E programa Isso, muito bem Mais alguém? Não? Então vamos para a terceira Palavra Simétrica Aí teve gente que me perguntou Assim Se ia vale simétrico Pode Palavra no feminino E no masculino Então vamos lá Quem já achou aí Que vai falar para a gente Simétrica Arthur José Vou começar com Arthur José Vou começar aqui de baixo Quem está me aparecendo Aqui embaixo na tela Arthur José Vamos lá Métrica É uma relação De paridade De paridade Em respeito A altura Largura E comprimento Das Partas necessárias Ok Arthur Tem mais? Só isso Precisa tudo não É Seu dicionário tem mais Mas não precisa colocar tudo não Tá? Lembra que tem Significado Um Dois Três Aí você vê qual que É Melhor Para você escrever aí Vamos lá Alexandre Depois Miguel e Arthur Que tem simetria Fala de novo Que você Seu áudio aí travou Que tem simetria Isso Que tem simetria Relativa simetria Cujas formas E As formas e medidas Apresentam Correspondência Que nós estudamos em matemática Fala Arthur e Miguel Que tem simetria A gente também colocou Que tem simetria Ok Arthur Ok Miguel João Botei o mesmo Isso Que a gente quando fala em matemática Lembra? Eixo de simetrias É a relação simétrica em matemática Estão lembrados disso? Fala Oliver Que tem simetria Isso Quando a gente faz Aquele eixo simétrico Porque a gente faz uma linha Aí de um lado tem que estar É a mesma forma Do outro Lembra? Os eixos de simetria Que nós estudamos em matemática Mais alguém? Não? Então posso passar para a próxima palavra Que é a última Progresso Eu estou lembrada Vou aguardando Enquanto quem não pesquisou Vai pesquisando Que progresso Nós falamos Na aula passada Dia 19 Que foi dia de que? Dia 19 Não foi dia 20 não Foi dia da bandeira Dia da bandeira Dia da bandeira O que que estava escrito na bandeira Mesmo que vocês me falaram Que estava na lista Ordem progresso Ordem progresso Ah sim Agora eu quero saber de vocês O que que é progresso Vou ver aí quem respondeu para falar Vou começar lá em cima com o João Pode falar João Quem quiser falar Só clicar na mãozinha Movimento ou marcha para frente Isso Qual a sua definição Oliver? Movimento ou marcha para frente Isso Só um minutinho Gabriel Fala Alexandre Movimento ou marcha para frente Desenvolvimento ou aumento Sim Gabriel O que que você quer Gabriel? É Você dá uma simétrica Simétrica ainda? Não Gabriel Já estou no progresso Escreve simétrica aí Tá bom? E depois pesquisa progresso Posso falar simétrica? Deixa eu terminar com o progresso primeiro Vai escrevendo aí Fala o Arthur e Miguel Depois o Miguel Vieira Depois o Arthur e o José Movimento ou marcha para frente Movimento ou marcha para frente Desenvolvimento ou aumento Desenvolvimento ou o que Arthur? Ah sim Você tem que falar Quando terminar é que você diga o áudio Tá bom? Não tenha pressa não Fala Vieira Movimento ou marcha para frente Sim Arthur, José E quem mais que eu tinha falado? Vai Arthur, José Em historiografia Em filosofia da história O progresso É a ideia de que o mundo pode se tomar Tomar gradativa Gradativamente Isso? Eu estou no celular Tá, mas aí você é que vai estar no celular Tudo bem Mas aí você não precisa colocar tudo Você pode botar movimento para frente O progresso de uma inundação Você pode botar desenvolvimento de um país De uma região Você escolhe o que melhor você consegue entender Tá bom, Arthur? Mesmo você estando pesquisando no celular Porque você está sem dicionário Eu entendi o que você quis dizer Tá bom? Fala, Gabriel O meu simétrico ficou assim Simétrico Que tem Que dourinho Olha só um minutinho, Gabriel Te interromper Olha e vê seu áudio Vai, Gabriel, continua Proporção e Ornavia Tá, Gabriel Agora copia isso no seu caderno Fala, Rian Progresso Progresso Movimento Ou mais Para frente Desenvolvimento Aumento Evolução Adiantamento Em sentido favorável Muito bem Muito bem, Rian Colocou tudo o que achou no dicionário Parabéns Então é desenvolvimento Então é desenvolvimento de um país De uma região Da civilização Entre outras coisas O crescimento O progresso Da humanidade Isso que quer dizer progresso Isso que está escrito na nossa bandeira Ordem e progresso O progresso que nós pesquisamos hoje Que é o desenvolvimento de um país Alguém está atrasado aí? Olha, não está na folhinha aí Aqui eu vou falar agora Sim Então, ó Outra palavra que eu vou colocar agora Que está no... O que você quer falar, João? Que não está aí Vai ter mais palavras? Você aguarda o que eu estou falando aqui Está vendo? Não está, Tia Mas não está aqui na folhinha Não está na plataforma Eu coloquei aqui pra gente entender O que está escrito na nossa bandeira Ordem e progresso Pega a definição Tem mais de uma A que tem a ver com o progresso A que tem a ver com o que está escrito na nossa bandeira Que nós falamos na aula de quinta-feira No dia 19 Que é o dia da bandeira Tá? Coloquei uma nova aí Quem achou já avisa Eu já sei, mas é muita coisa Então vamos procurar, João Tem um, dois, três, quatro Procura que mais tenha a ver com o progresso Que tenha a ver com a nossa bandeira Qual delas aí você acha Eu também achei aqui, João Qual delas você acha que melhor é indicado aí pra gente? O que nós estamos falando Conveniente Conveniente De disposição Dois meios para obter Os fins O que mais? É isso? Pode ser regras Pode ser ordem Ordem alfabética Podem ser regras Tá? No caso aí da nossa Que a gente está falando da bandeira São regras De leis, estruturas Eu botei aqui regras Isso Leis Estrutura Então estou ajudando vocês aqui, ó Estou colocando ordem Veja uma coisa aqui desse lado A nova palavra aí que eu coloquei Tia, o que você botou depois de leis? Leis, estrutura Que eu vou continuar escrevendo aqui, tá? Que constituem uma sociedade Estruturas, tá bom, Rian? Você me perguntou Que constituem uma sociedade Gabriel, esse áudio, Gabriel Esqueci Que? Consquete? Constituem Cons, N, S, ó Constituda, constituição Uma sociedade Constitua? Constituem Olha o ti Tu, em Olha o é Uma sociedade Regras Leis Estruturas Que constituem Uma sociedade Cons é C-O-N-S Ó C-O-N-S Constitui Pode ser regras orais Ou escrita Pode ser a ordem alfabética Mas o que nós estamos falando aqui É a ordem e progresso Progresso de quê? Do país Seguindo as leis A estrutura que constitui a sociedade As regras do país Que é a ordem e progresso Tá bom? Agora avisos Pegando a agenda Pode falar com você Pode falar, Miguel Regras Aí é o que? Regras Aí depois é o que? Leis 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 e estrutura Obrigada Nada, meu amor Então a aula foi no caderno Não tô com pressa não Só tô ajudando aí A quem tá com dúvida A casa já está lá na plataforma Tá, Gabara? Aonde? Gabriel, não entendi Repete, por favor Não, Gabriel Você vai colocar aí, ó Preste atenção Ordem É a próxima palavra Aí você vai pesquisar E vai achar, ó Regras Leis Estrutura Essa é a resposta Que constitui uma sociedade Tá bom? Você vai escrever assim, Gabriel Aí no seu caderno, ó Tô apagando Mas vou escrever de novo, gente Ordem Aí você vai botar, ó Regras Leis Estrutura E continuando Tá entendendo agora, Gabriel? Hã? É a mesma coisa, ó Estava escrito aqui Só coloquei a ordem aqui Essa é a palavra pesquisada, Gabriel Progresso já foi A palavra Anterior É a ordem Alguém tem dúvida? Não Não Eu? Eu quem? Fala Clara? Gabriel, olha só Depois do Progresso Não tá aí no seu caderno? Aí você vai escrever assim, ó Ordem Regras Leis Estrutura Que constitui uma sociedade Tá bom? Fala, João Tia, amanhã vai ter aula de É dia de matemática A aula na Na plataforma DVD de aula na plataforma Tá bom Vai ser apresentada durante a aula também Tá bom? Só pra saber mesmo Casa na plataforma Matemática também vai ser aula e casa na plataforma Fazendo atividade de matemática Que a gente passou Tá? Dia 17 Atividade de casa Quem não fez fazendo Pra não ficar atrasadas Não ficarem atrasadas Tá bom? Tudo revisão Então a gente precisa estar revisando Podemos? Alguém é atrasado? Conseguiu, Gabriel? Lara conseguiu também? Então tá bom, ó A aula terminou Não tem ninguém copiando não, né? Então tá, ó Beijos Até amanhã Tchau, tia Beijo Beijo Até amanhã Até amanhã, meus amores Tchau Até amanhã Obrigada, Rihanna